O humorista Afonso Padilha passa por cirurgia de emergência e adia shows. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. O humorista Afonso Padilha precisou passar por uma cirurgia de emergência nesta quinta-feira, dia 5 de agosto. O humorista teve um apendicite agudo e precisou passar por uma cirurgia em um hospital de Curitiba. Primeiramente, Afonso adiou o show de quarta-feira, dia 4, que aconteceria em Curitiba. Na sexta-feira, dia 6, Afonso Padilha se apresentaria em Praia Grande, no litoral paulista. Os shows de São José dos Campos e São Paulo também sofreram alterações. As novas datas estão disponíveis nas páginas da internet das casas de shows. Assim, os ingressos continuam valendo para as novas datas sem necessidade de trocas. Em novembro do ano passado, Afonso adiou shows após testar positivo para a Covid-19. Para quem não conhece, o curitibano Afonso Padilha é um dos nomes referência em stand-up comedy no país. A comédia sempre esteve presente em sua vida, mas foi a partir de 2010 que começou a levar a comédia como trabalho. Além dos shows solos nos principais teatros e casas de shows, faz parte do Quatro Amigos, maior grupo de stand-up comedy no Brasil, ao lado de Tiago Ventura, Di Lopes e Márcio Donato. Como roteirista, no entanto, já escreveu peças de teatro, esquetes para canais como o Porta dos Fundos e o Comedy Central. Além disso, em abril de 2020 lançou seu primeiro livro infantil, Papai, Cadê o Vovô?, com ilustração de Guilherme Bandeira. Tem três especiais de comédia no seu canal do YouTube, um na Netflix Mundial, e atualmente está em turnê com seu quinto show solo, Eu Não Tenho Maturidade. Seu humor sincero e diferenciado fazia com histórias pessoais que claramente denuncia que ele não tem maturidade para entender alguns assuntos pertinentes do alto dos seus 31 anos. A cirurgia para apendicite, conhecida como apendicectomia, é o tratamento utilizado em caso de inflamação do apêndice. Esta cirurgia geralmente é feita sempre que se confirma a apendicite pelo médico. Isso ocorre através do exame clínico e uma ultrassonografia ou tomografia do abdômen, por exemplo. A cirurgia para apendicite costuma ser feita com anestesia geral e dura entre 30 e 60 minutos. O tempo de internação na cirurgia para apendicite é de 1 a 3 dias, sendo que a pessoa volta à casa assim que conseguir se alimentar normalmente com alimentos sólidos. A recuperação após a cirurgia para apendicite pode demorar de uma semana a um mês no caso da apendicectomia tradicional, sendo que costuma ser mais rápida na apendicectomia por laparoscopia. O pós-operatório pode variar de acordo com a técnica cirúrgica ou com possíveis complicações que possam existir. Por isso, o cirurgião é indicado para referir quando é possível retornar ao trabalho, a dirigir e a atividade física. O pós-operatório pode variar! O pós-operatório pode variar de acordo com a técnica cirúrgica ou com possíveis complicações que possíveis! Obrigado.